E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom, eu estou gravando este vídeo para falar sobre a mudança que houve nos requisitos do cargo assistente em administração. Existe um vídeo no canal em que eu falo sobre o cargo assistente em administração. Vocês devem desconsiderar apenas nesse vídeo os requisitos. O resto, considerem. Eu falei, por exemplo, nesse vídeo que está lá no YouTube, sobre em quais setores o assistente em administração pode trabalhar. Eu, particularmente, sou assistente em administração. Já trabalhei em alguns setores. Atualmente, há alguns anos, eu estou no setor de licitação. Então, considerem essa informação e desconsiderem a informação sobre os requisitos. Como vocês podem ver, eu estou com o primeiro termo de retificação do edital aberto. Eu vou descer aqui. Assistente em administração. Vocês podem ver que teve essa alteração. A informação na cor vermelha, sobre a escrita, foi retirada. É para ser desconsiderada. A mudança foi muito tímida, pessoal. Quase não houve mudança. A banca poderia ter sido mais clara. Deveria ter uma redação mais clara aqui nesse campo requisitos. Está gerando muita dúvida sobre, por exemplo, a experiência mínima. Vamos lá. Requisitos. Vamos imaginar que você foi aprovado ou aprovada no concurso. Você vai tomar posse lá na reitoria em Salvador. Dentre vários documentos, você vai levar o certificado de conclusão de nível médio profissionalizante. Está fornecido por instituição de ensino. Vamos parar aqui. O que é nível médio profissionalizante? É o nível médio mais técnico. Por exemplo, no IFBAiano, no IFBA, existem cursos de nível médio técnico, nível médio profissionalizante. São expressões sinônimas. A pessoa inicia o primeiro ano do ensino médio e, ao mesmo tempo, ela faz um curso técnico. Então, ela vai finalizar o ensino médio mais um curso técnico. Aqui, por exemplo, existe curso técnico em meio ambiente, curso técnico em agropecuária. Então, é esse documento. Certificado de conclusão de curso de nível médio profissionalizante. Pronto. Se a pessoa não tiver esse certificado, existe uma outra opção. Por isso, a banca colocou aqui ou conjunção alternativa. Até para concurso, para prova de português. Conjunção alternativa. O aprovado, se ele não tiver esse certificado, ele pode apresentar o certificado básico. Foi o que eu apresentei. Eu não fiz curso médio profissionalizante. Eu fiz apenas curso médio. Primeiro, segundo, terceiro ano. Então, eu apresentei. Então, a pessoa pode apresentar esse certificado de conclusão de nível médio. Mais, aí vem isso aqui, ó. Experiência comprovada mínima de 12 meses. Eles colocaram a preposição com. Então, eles deveriam ter colocado, enfim, deveriam ter colocado mais informações. E eu acho até mais adequado a conjunção E. A conjunção aditiva aqui. Conclusão, certificado de conclusão de nível médio. E experiência comprovada mínima em 12 meses. Ficaria mais clara a redação, entende? Ou seja, a pessoa vai ter que apresentar dois documentos. Vocês entenderam aqui, né? Se ela não tiver esse certificado de nível médio profissionalizante, foi aprovada. Não tem. Ela vai ter que apresentar o certificado basicão de nível médio. Mais um documento que comprove a experiência mínima de trabalho de 12 meses. E ela deveria ser mais clara aqui. Experiência em qual área? Dedução lógica, gente. Dedução lógica por causa do cargo que é da área administrativa. Assistente à administração. Para trabalhar na área administrativa. Qual é a dedução lógica? Experiência de trabalho na área administrativa. Seja da iniciativa privada ou da iniciativa pública. A área administrativa de um mercado, de um banco, de uma empresa privada. A área administrativa de um órgão público, uma entidade pública. No meu caso, eu fui reda. Eu trabalhei em uma secretaria, atividade administrativa, de um colégio estadual. Então eu apresentei esse documento. A pessoa trabalha no SAC, no DETRAN, área administrativa. Pronto. Então a banca poderia ter sido clara que eu fiz um questionamento por e-mail, mas eles não responderam. Falaram que era para observar apenas o que estava no edital. Então eu perguntei. Essa experiência mínima é apenas na área administrativa? Então a dedução lógica é essa, tá? Então resumindo, pessoal. Se você foi aprovado e tem esse certificado, só precisa apresentar esse documento. Não precisa apresentar o documento que fala sobre a experiência mínima. Por quê? Porque tem essa conjunção alternativa aqui. Certificado devidamente registrado, conclusão de nível médio e profissionalizante. Pronto. Ou, aí a pessoa não tem certificado, ela tem que apresentar o certificado básico de nível médio com a experiência comprovada mínima de 12 meses. Então é basicamente isso. E qualquer dúvida, envie uma mensagem no Instagram, por e-mail. E estou à disposição. Envie sugestões também. Valeu. Forte abraço.